Jornalista anti-Flamengo abre guerra contra os influenciadores rubro-negros e chama de lixo Ele era defensor número um do trabalho de Tite e agora declara guerra a todos os influenciadores de Flamengo e jornalistas que falam de Flamengo no YouTube, até mesmo gente que está na mesma emissora mesma rádio que ele, a gente também traz aqui o efeito Felipe Luiz, ele não quer que ninguém elogie o Felipe Luiz porque disse que depois vão, eu vou explicar para vocês, efeito Felipe Luiz, Flamengo quebra a sequência de quatro derrotas seguidas fora de casa no Brasileirão, cara que loucura o efeito Felipe Luiz, todo mundo comentando, Flamengo jogando demais sob o comando do Felipe Luiz, também um flagra do Rogério Senne que tem 0% de aproveitamento contra o Flamengo com o Gerson antes do jogo do Flamengo, a gente vai falar aqui também do Andréas Pereira convocado temos outras situações importantes aí, o Gabigol se declarando ao Flamengo após completar 300 jogos com a camisa rubro-negra e o Gabigol aí que a gente sabe que agora com o Felipe Luiz pode sim renovar e os dirigentes do Flamengo querem que ele faça aí um meio termo, aceite uma situação o Flamengo ainda está na gaveta ali a proposta para o Gabigol e cheguem a um entendimento, é o que a gente torce também que tudo se resolva da melhor forma possível o Gabigol é a cara do Flamengo, tem que ser recuperado e o Felipe Luiz vai recuperar o Gabigol ah, paparazzo, você é gabizete, eu sou mesmo, o cara me deu alegria agora, quem elogia tem moral para criticar ele já me chamou de corneteiro quando eu critiquei eu corneto porque, quando tem que cornetar mas eu defendo muito mais do que eu corneto me chamam de gabizete aqui, pô, e o cara acha que eu sou corneteiro aí vão falar, paparazzo é mulher de malandro ele elogia, ele defende o Gabigol aí quando ele critica de leve, ele leva a porrada mas continua gostando do Gabigol é, pô, mas fazer o que? né, gabizete é assim, não tem jeito eu gosto é assim, amostradinho bem, vamos lá, trazer para vocês aqui, cara que o Gerson explicou também a decisão de deixar o Alcaraz cobrar o pênalti vocês já viram quem está aqui comigo? com sono, rapaz, está com soninho olha ela aqui, olha a zoca aí e aí, filha, está com sono? está esperando o papai gravar para a gente passear o papai já foi votar, né, o papai já votou agora, estamos gravando para depois ir o que? passear? nós vamos passear? é? e a Naú que está ali na frente dormindo né, então a gente trazendo todas as notícias do Mengão o Rogério Sene que eu falei, 0% de aproveitamento o Flamengo é o time das Américas que mais cria oportunidades de gol após a entrada de Felipe Luiz olha que loucura, em outubro, hein? olha que loucura, acabou de entrar e o Flamengo já está aí com esses números interessantíssimos os números aí também do Ayrton Lucas, a gente trazendo tudo isso aqui para vocês eu já vou começar falando dessa covardia com o Felipe Luiz e eles atacam os influenciadores do Flamengo porque sabem que somos defensores da troca de Tite por Felipe Luiz os caras estão revoltados sabe por quê? eles são anti-Flamengo declarados eles não querem eles querem ver o Flamengo mal e com o Tite eles estavam felizes e além disso incomoda eles o fato de sermos jornalistas e temos aqui ó Flamengo tatuado usarmos a camisa do Flamengo né, lá nas rádios emissoras que precisam inclusive do YouTube eles chamam de influenciador mas eles precisam do YouTube também e que eles nas contas pessoais deles não tem engajamento nenhum né, o caso do Flávio Prado chamou a gente de lixo me chamou de lixo só que você, né meu amigo se eu te chamar de lixo eu estou te elogiando então eu não vou te elogiar não, cara vou chamar de nada eu vou só falar o seguinte você precisa de engajamento da Jovem Pan porque você nas suas contas pessoais você não tem nada e aí você e a tua galerinha invejam os influenciadores do Flamengo e chamou todos de lixo todos né porque botaram o Tite pra fora e ele estava feliz demais com o Tite no Flamengo e aí está falando que a gente agora vai elogiar o Felipe Luiz como elogiou alguns outros e depois vai detonar o Felipe Luiz é como se isso fosse uma tônica né defendi fui até o final com o Renato Gaúcho acho que foi injustiçado fez uma grande final de Libertadores defendi e sou amigo até hoje do Dorival falo com ele direto Dorival Júnior sempre falei muito bem do Dorival sempre elogiei o Dorival e sempre estive do lado do Dorival sempre estive do lado do Jorge Jesus sou amigo falo até hoje não vou dizer que sou amigo do Jorge Jesus mas converso muito com ele eu converso mais com o Dorival mas sempre quando o técnico é bom e tive um respeito grande pelo Senna também né quando o técnico faz um trabalho e é campeão eu sempre respeitei critiquei pesado sim o Paulo Souza o Sampaoli nem queria que o Sampaoli viesse o Vitor Pereira e alguns outros que passaram pelo Flamengo o Domenech Torren que num primeiro momento eu achei que poderia ser interessante agora eu sou total total incentivador do Felipe Luiz e sou sou um cara que eu estou muito confiante no trabalho dele ainda é cedo ainda é cedo mas eles querem que a gente eles querem pautar a imprensa eles falam agora da imprensa tradicional né e agora estão chamando a gente de jornalista torcedor tudo bem não tem problema agora vocês não vão chamar a gente de lixo não tá vocês precisam tá das emissoras de vocês nós precisamos do nosso trabalho do nosso carisma e eu vou dizer mais tá o Flamengo vai crescer muito vai crescer muito ainda com o estádio com tudo que tá vindo né hoje o voto que eu dei foi decisivo também pra isso né eu voto sempre com pensando também na óbvio que tem que ter projetos paralelos mas pessoas que defendam também o Flamengo porque tem muita covardia vindo de vocês inclusive né e de gente como vocês então é isso cara é contra tudo e contra todos e a gente sabe que o o trabalho do Felipe Luiz eu confio demais não tô dizendo que ele vai vai ser campeão e gerando expectativa nada disso mas eu confio e já tô percebendo mudança quem não percebe mudança é maluco ou mal intencionado que quer continuar defendendo o trabalho do Tite como vocês querem defender o trabalho do Tite vergonha alheia de vocês aí vergonha alheia e eu não tenho medo de vocês não cara vocês não vão chamar a gente de lixo e a gente vai ficar sem responder não vocês torceram e torceram muito né por isso que o pilhado Tiago Asmar que tá aí com vocês na mesma no mesmo canal por isso que o pilhado Tiago Asmar ele ele é criticado por vocês que eu vi vocês nesse mesmo nesse mesmo programa criticando o pilhado que é emocionado e tudo mais o pilhado ele é um jornalista como vocês gostam de dizer torcedor ele é um jornalista raiz ele assume as coisas dele vocês não se escondem atrás dos microfones e das emissoras como imparciais mas são anti-flamengo e por isso estão também criticando o pilhado vocês são anti-flamengo vocês odeiam o flamengo mais do que vocês odeiam qualquer outra coisa na vida né e é isso vocês vivem pra tentar de alguma forma atacar e criticar o flamengo o flamengo que segue com 100% de aproveitamento contra o Rogério Senna treinador tá pra vocês terem uma ideia já são 15 jogos 15 derrotas 6 gols marcados 30 gols sofridos 0% de aproveitamento do Rogério Senna contra o Flamengo né comandando São Paulo Fortaleza e Bahia cara são números aí de uma freguesia total números impressionantes né do do Rogério Senna né negativos né do Rogério Senna contra o Flamengo e o Flamengo é o time das Américas com mais chances claras de gol em outubro tá em dois jogos com o Felipe Luiz duas vitórias 100% de aproveitamento 3 gols marcados 0 gols sofridos uma grande chance cedida 32 finalizações realizadas 55,5% posse de bola duas partidas sem sofrer gols é o Flamengo do Felipe Luiz que tá dando sinais de recuperação e de que tá realmente buscando né algum título buscando uma situação melhor aí do que tava se desenhando com o Tite e eles estão desesperados né o Getúlio Vargas do GV né da Band e tudo mais né do mundo GV ele postou ontem então né aqui ó até compartilhei né até compartilhei que ele postou ontem uma situação muito importante que foi falando né justamente dos antes o que os antes estão pensando com relação ao Flamengo olha só deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho ó 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 tão com medinho rá 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 muito bom né tão com medinho rá 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 muito bom cara é o Getúlio Vargas é é é adoro o Getúlio cara é isso é isso os caras tão com medinho e vão começar a bater né no Flamengo do Felipe Luiz olha eu me enganei eu achei que ontem ele botou a mão que podia ser uma ruptura ali do músculo né mas o notícia é importante sobre o Wesley tá atualização importante é o lateral esquerdo não sofreu lateral direito desculpa não sofreu nenhuma lesão embora no lance de ontem contra o Bahia o jogador tenha aparentado ter sentido alguma contusão na coxa é o 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 Que se tornou titular com Felipe Luiz, graças a Deus A cãibra às vezes dá uma fisgada muito forte também Parece que é um problema muscular Mas apenas cãibra com relação ao Wesley Então notícia muito boa Informação interessante O Wesley não tem nenhum problema confirmado Foi apenas uma cãibra, graças a Deus Porque o Flamengo, ele vinha muito bem no Flamengo Apesar que o Varela também entrou bem demais O Flamengo dá sinais de recuperação E é importante a gente falar que o Wesley Vem muito bem junto com essa recuperação Nesses dois jogos Atuando bem também no time do Flamengo O Flamengo, os dois laterais esquerdos também atuaram bem Tanto o Alexandro quanto o Ayrton Lucas Embora o Ayrton Lucas, eu acho que Ele não defensivamente Ele deixa um pouco a desejar Mas ofensivamente, Alexandro e Ayrton Lucas estão bem demais E eu quero convidar você aqui Olha só A acessar agora mesmo Fazer o seu cadastro na Flabete Nossos outros patrocinadores estão no comentário fixado Mais cabelo, sonora, acústica Milesses esportes Para você viajar Clínica de futebol com a Tirson Também, a gente tem aí A Sunset Controle de Pragas Cara, tem o nosso portal Paparazzo Rubro Negro PaparazzoRubroNego.com.br Está tudo aí no comentário fixado Mas eu queria convidar você a fazer seu cadastro agora Ajudar o Flamengo Óbvio que você vai jogar com responsabilidade Para maiores de 18 anos Mas eu quero convidar você a conhecer Fazer seu cadastro na Flabete E garantir aí Até R$600 de bônus no primeiro depósito Você vai fazer o cadastro Vai fazer a ativação do bônus E na sequência você vai fazer o depósito E vai garantir o seu bônus Lembrando do rollover Você tem que estar diariamente Utilizando aquele bônus ali Diariamente fazendo aposta Usando aquele valor todo daquele bônus ali Girando ele Tem que apostar 30 vezes E ficar utilizando ele sempre Porque senão você vai perder o bônus É a questão do rollover Então utilize para você se dar bem Mas você está ajudando o Mengão Porque é a bete oficial da nação rubro-negra A bete rubro-negra é a Flabete Bem, vamos lá Trazer aqui para vocês Que o Gerson explicou O porquê ele passou a bola para o Alcaraz Por que ele escolheu para o Alcaraz Bater o pênalti no jogo de ontem É importante É importante Precisamos de todos Ele acabou de chegar É um cara do bem E era importante esse gol para ele Para a gente ficar mais junto ainda O meio argentino também retribuiu o carinho do Gerson Um grande líder Que me deixou cobrar o pênalti Sou muito grato a ele Que nos treinamentos sempre me dá muita confiança Então o Gerson passou ali a bola para o Alcaraz Vai se tornando ali um novo Batedor de pênaltis O Flamengo que também tem o Gabigol Que bate muito bem pênalti O Gerson Então que é o capitão Escolheu ali o Alcaraz Para cobrar o pênalti Num gesto muito bacana E o Alcaraz aí agradeceu Importante o Flamengo ter aí Mais opções aí Que batam bem pênalti Bateu firme Bateu alto Mas bateu firme ali O goleiro nem conseguiu chegar na bola Foi para o mesmo lado Mas não conseguiu chegar na bola Olha só Passar para vocês alguns números De um dos autores do gol Atuou do primeiro gol Tem dois jogos Dois gols de lateral esquerdo E um deles foi Ayrton Lucas Ontem os números dele Um gol Três finalizações Dois desarmes Duas interceptações Quarenta e dois Quarenta e seis de cinquenta e dois Passes certos Oitenta e oito por cento Quatro de quatro bolas longas certas Cem por cento Informação aí Do Sofá Scores BR Cara, espetacular O Ayrton Lucas Vivendo aí Uma nova boa fase Muito importante Para o Flamengo Os dois laterais Estarem bem Não só da esquerda Quanto da direita O Varela também Entrando muito bem Os quatro laterais Do Flamengo Estão muito bem Uma fase muito importante Do Flamengo De ter os laterais Todos aí Jogando muito E o Gabigol Que está se cogitando novamente A renovação do jogador E se declarou aí Ao Flamengo Após completar Trezentos jogos Com a camisa Rubro Negra Após o feito O atacante se declarou Falando o seguinte Te amo Flamengo Por meio das redes sociais E é o jogador Do atual elenco Que mais vezes Entrou em campo Vestindo o manto sagrado Atrás do camisa Noventa e nove Aparece o Arrascaeta Com duzentos e oitenta e sete Partidas Então o Gabigol Mais uma vez Se declara Te amo Flamengo E vai deixando claro Que ele Quer continuar E está buscando Uma chance De se recuperar Com o Felipe Luiz O Felipe Luiz Que também deixou claro Que todo mundo Vive uma fase E quer contar com o Gabigol E se depender dele E renova também Trazer que o Andréas Pereira Ex-Flamengo Foi convocado Para a seleção brasileira Na vaga do Vini Júnior Sai um ex-Flamengo Entra outro Então o Andréas Pereira Foi convocado Para a vaga Do Vini Júnior Um atleta Que começou a brilhar Ainda mais Depois que saiu do Flamengo Teve a sua importância Também na conquista Da Libertadores de 2022 Que fez o gol Contra o Tolima Lá no primeiro jogo Importantíssimo Óbvio Que ele ficou marcado Por um lance Tosco Na final da Libertadores De 2021 Mas em 2022 O Flamengo Foi campeão Logo no ano seguinte Se recuperou E o Andréas Pereira Fez um gol Antes de sair do Flamengo Um gol importante Na caminhada Nas oitavas de final Contra o Tolima No primeiro jogo Então o Andréas Pereira Na seleção brasileira De Dorival Júnior Jogou com Dorival Inclusive Olha só Trazer aqui para vocês Que o Rogério Senne Mandou aí para o Gerson Antes do jogo do Flamengo Falou a real Falou a real Sobre o Gerson Você está jogando muito Rogério Senne para o Gerson A câmera de transmissão Flagrou aí O momento Que dividiu opiniões Entre as duas torcidas A do Flamengo Gostou da cena Com a maioria Concordando com o treinador Por outro lado Parte dos torcedores Do Bahia Não curtiu A ação E passaram a criticar O técnico Por ter elogiado Cara Desnecessário isso O cara foi sincero Jogou com ele Era jogador dele Foi técnico Do Gerson Ele foi elogiar É o melhor jogador Do Brasil Em atividade Nesse momento É o melhor meio campo É um jogador Que está jogando No nível da Europa E o Rogério Senne Sendo atacado Por torcedores do Bahia Por falar a verdade Por elogiar É o que eu falo Hoje está muito mimimi Ele foi elogiar o cara Como jogador Como ex-atleta dele Foi elogiar Falou só isso Gente Saiu na câmera Está jogando muito Vazou na câmera E aí os torcedores do Bahia Estão revoltados Com o Rogério Senne Será que se fosse o contrário A gente ia ficar revoltado Ou a gente ia entender Como a gente super entende O Everton Ribeiro Elogia Torce pelo Ribeiro Eu acho que Eu acho que houve um Cara Foi um overreact Foi uma reação Um pouco exagerada De parte dos torcedores do Bahia O Rogério Senne Só elogiou O Gerson E o efeito Felipe Luiz O Flamengo quebrou Uma sequência De quatro derrotas Seguidas Fora de casa No Brasileirão O Flamengo Vinha aí Perdendo São Paulo Botafogo Corinthians e Grêmio O Flamengo Perdeu quatro seguidas No Brasileiro Fora de casa E o Felipe Luiz Já interrompe isso Já ganha o primeiro jogo Fora de casa O 2x0 Contra o Bahia Que vai ser muito importante O Flamengo Vencer esses jogos O Flamengo tem que ganhar tudo Para ser campeão E aí vai ter que vencer Esses jogos Fora de casa E o primeiro Já aconteceu O Felipe Luiz Quebrando uma sequência Já quebrou Uma sequência negativa Já muda tudo E o Flamengo Abre a porteira Para começar Uma recuperação Convido você A seguir Curtir Compartilhar Em todas as plataformas Você que está no Youtube Convido a se inscrever Aqui embaixo Acionar a notificação No sininho Deixar aquele like Maroto no vídeo Aqueles nossos patrocinadores Estão aí no comentário fixado Mais uma vez Muito obrigado Pelo carinho Saudações Rubro Negras Isso aqui é Flamengo Valeu Tamo junto